Ei! 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 Vamos lá, Davi! O nosso elevador não para! Ei! 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 Quem não sonhou Falou-me junto iluminando o garantido Uma noite de estandor Quem acordou Com a toada no imbalo anunciando que o meu povo chegou Os fogos de artifício começam a explodir O rubro mais intenso estará no céu Com todas as nuvens brancas no brilho do gel É um Deus da ansiedade que envolve E o suspense de quem sempre espera por amar O mundo de verdejo entra em trubilhão A pele arrepia nesse penapol Os olhos se transformam em bolhas de cristal O som da batucada tem a audição Bater muito mais forte no segredo de amar Descebo na alma tudo sentindo o amor É a sensação que lhe chega à perfeição Enquanto um brinquedo me torna criança Não me envelhece no tempo a missão Vou brincar Um passo e dá suave Quero acelerar Numa sinfonia que o povo encarnado faz um corpo de dança Enquanto um brinquedo me torna E canta estatuada com a mais velha inspiração De amor A noite minha, a alegria da infância me apaixonou Quem não sonhou Falando junto, iluminando, garantindo Numa noite de estendor Quem acordou Com a toada no rital anunciando que o meu povo chegou Os fogos de artifício começam a explodir O futuro da cidade está Ninguém parado, ninguém parado Essa galera É uma grande cidade De quem sempre espera por amar O mundo de vermelho O mundo de vermelho entra em dormilhão A pele arrepia desse ventanal Os olhos se transformam em bolhas de cristal O som da batucada vem a audição O suspense de quem sempre espera por amar Percebo na alma todo sentido O amor É a sensação que lhe chega à perfeição Enquanto um brinquedo me torna criança Não me envelhece no vento a lição Vou brincar Vou brincar No passo na chuva me quero acelerar Numa sincronia que o povo encarnar Faz-se um corpo de dança E canta esta toada é como a mais velha inspiração de amor O amor O amor O amor É a sensação que lhe chega à perfeição E canta esta toada é como a mais velha inspiração de amor O amor O amor É a sensação que lhe chega à perfeição Segura, galera Vem cima, vem cima, animação total Vem, 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 Obrigado.